Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje entrando um pouquinho mais tarde, porque a gente teve que reorganizar aqui a nossa pauta por conta dos últimos acontecimentos. Não é comum dois ministros de Estado de pastas estratégicas deixarem o governo no mesmo dia. A gente vai analisar esse episódio aqui, ou esses episódios. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no Portal do José, compartilhe os nossos vídeos, analise os outros vídeos que nós já temos aqui no nosso portal também para você saber que tipo de papo que a gente leva aqui. Se gostar, dê joinha, compartilhe e mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu estava organizando aqui o nosso papo e ele estava basicamente fundamentado na saída do ministro das Relações Exteriores, como muitas pessoas o apelidam, Beato Salu, ministro das Relações Extraterrestres, o ministro de Notre Dame, uma série de apelidos jocosos que ele fez por merecer. Se fosse apenas uma figura anedótica, uma figura que nos provocasse risos e situações que não tocassem as nossas vidas, estava ali dentro de um campo que não ia alterar muito a realidade do nosso país. Mas nós estamos falando de alguém que foi cúmplice desse genocídio que aconteceu no nosso país, uma pessoa que atuou contra o Estado brasileiro, contra a soberania nacional, contra os interesses do nosso país. E o resultado é esse que a gente está vendo aqui em todas as áreas. O ministro Fernando Azevedo acabou de pedir para sair do governo Bolsonaro, não explicitou as razões. Algumas fontes dizem que ele foi solicitado a fazer isso pelo presidente da República. Acho pouco provável. O que é mais possível de ter acontecido no meio dessa história é a continuidade de saídas de pessoas que depositaram algum tipo de esperança, algum tipo de credibilidade, ou tiveram a crença, que estavam dentro de um governo com alguém que tinha alguma sanidade mental. Esses comandantes que já comandaram diversos tipos de soldados, em várias circunstâncias, eles estão dentro de um governo onde o cara que comanda a tropa, comanda o nosso país, é uma pessoa que visivelmente é totalmente desequilibrada, é um despreparado, é um inculto, sem falar nas questões psiquiátricas, emocionais, a sua falta de empatia, enfim. Então, quando uma pessoa tem juízo e ela circula na sociedade, ela vai observando com a percepção que as pessoas racionais têm do governo Bolsonaro, o cara vai ficando constrangido a cada dia. Gente, vamos observar que dentro do mundo das pessoas racionais, vamos dizer assim, não existe aquele que apoia o Bolsonaro. Se vocês pegarem os jornalistas de norte a sul, em todos os meios de comunicação, vocês vão ver que os formadores de opinião, eles são muito críticos, eles são muito contundentes, onde eles têm possibilidade de criticar o Bolsonaro, nos seus espaços. Se vocês observarem os principais músicos brasileiros, os principais artistas, os intelectuais, os escritores, de uma maneira geral, os roteiristas, os poetas, se a gente entrar pelo campo da ciência, os físicos, os matemáticos, os geógrafos, os geólogos, os historiadores, enfim, pessoas de todas as áreas do conhecimento, e aí entrando pela área da saúde, os biólogos, os sanitaristas, os cientistas, os pesquisadores, todo mundo tem críticas muito contundentes à presidência da república, e muita gente levanta questões sobre a sanidade do presidente da república e mais, dos seguidores do presidente da república. O que é que está acontecendo aqui no nosso país? Bom, ontem, no nosso vídeo, eu mostrei para vocês essa matéria aqui que mostrava defecções nas forças armadas, um racha, muito evidente, por conta da sanidade. A sanidade vai fazendo com que as pessoas, de bom senso, elas percebam que não dá para estar dentro do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro hoje só tem uma missão, é entregar o nosso país, entregar as nossas riquezas, a nossa soberania, desmantelar o Estado brasileiro. O que está acontecendo no nosso país na área da educação é um desastre absoluto. As questões relacionadas à pesquisa, à ciência, o que está sendo feito com o INEP, com o IBGE, é uma coisa que a gente vai demorar muitos anos para recuperar. Vamos fazer o máximo que a gente puder, e o nosso espaço aqui é muito importante, para cada vez mais a gente ir tocando mentes e corações, despertando consciências. Muitas pessoas são bolsonaristas, chegam até o nosso portal também, eles mostram uma visão de mundo que a gente percebe que a informação não está chegando para essas pessoas. Não é possível ter tanta gente no nosso país que ainda apoia o Bolsonaro. Como eu sempre sublinho com vocês aqui, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. É um pensamento de Hegel. Gente, quando a Folha de São Paulo faz uma pesquisa e aponta que 46% do povo brasileiro considera que o Bolsonaro está fazendo uma gestão boa ou ótima na gestão da pandemia, tem alguma coisa errada aí. Ou essas pessoas estão sendo informadas do que está acontecendo e são monstros? Ou essas pessoas estão dando essa opinião sem saberem da verdade? O que é que está faltando aí? Será que essas pessoas são informadas de uma forma crítica pelos meios de comunicação? Que o presidente da república é o principal causador desse transtorno que a gente está tendo no nosso país? Desse combate permanente, desse estresse permanente entre instituições, entre a sociedade de uma maneira geral e até na área científica, na área da medicina, que você tem médicos receitando medicamentos que acabam carretando o resultado morte para as pessoas. Será que está todo mundo consciente disso? Será que esses 46% que acreditam que o Bolsonaro está fazendo uma boa gestão, eles sabem das pessoas que estão morrendo nas emergências, as pessoas que ficam com fraldas geriátricas sem força para ir até o banheiro e ficam ali? E muitas morrem nessa situação? Será que elas sabem dos parentes que andam com seus familiares moribundos dentro dos carros para cima e para baixo tentando uma UTI? Será que eles sabem que 38% das pessoas que morreram não conseguiram uma UTI? E 80% das que conseguem a UTI acabam falecendo mais à frente? Será que essas pessoas sabem do drama das sequelas que brasileiros estão passando? Mais de 12 milhões de contaminados. Gente, nesse universo tem muita gente que vai sofrer o resto da sua vida. Será que essas pessoas acham que o Bolsonaro está fazendo, de fato, uma boa gestão? Se elas estão dando essa opinião, será que elas estão bem informadas? Gente, se isso acontecer, vamos abrir um monte de covas e vamos pular dentro que o Brasil acabou. Então, os meios de comunicação, eles têm grande responsabilidade. E aí você vai sempre questionar, você que já está conosco aqui há muito tempo, né? Pô, lá vai você falar mal da Globo? Não é falar mal da Globo, gente. É mostrar que existe uma relação estratégica entre a comunicação, a informação e o resultado, o ato que a gente faz no plano coletivo e no plano individual. Se eu não sou informado que eu tenho um presidente que é um genocida, eu fico sem saber dessa informação. Eu acho que as mortes estão acontecendo, são mortes ao acaso. Se vai o ministro do Bolsonaro e diz que pulga transmite o vírus da Covid, isso não é contestado, muita gente passa a acreditar nisso. Se o presidente fala que cloroquina salva vidas, isso não é contestado. Agora, o Jornal Nacional, fantástico, os meios de comunicação mais conhecidos, os que têm maior penetração, descobriram que a cloroquina faz mal, que tem efeitos que são prejudiciais à saúde. Estão começando a mostrar isso agora, mas de uma forma muito insuficiente ainda. Bom, eu queria abordar com vocês algumas outras questões que vão se relacionando, além da demissão, a saída do ministro Azevedo. A gente luta aqui no nosso portal e a gente está tendo algum sucesso, porque a gente vai se conectando com outras pessoas, com outras redes, e a gente vai formando opinião e tudo isso acaba desembocando em atos como essa saída do Ernesto Araújo lá do governo Bolsonaro. Para algumas dessas correntes que sustentam esse governo, e basicamente a gente pode classificar em três, seriam as redes sociais que vão aglutinando essa gente desumana, só posso dizer isso, quem apoia Bolsonaro hoje é um desumano, mas eles são muito eficientes na sua comunicação, sobretudo as pessoas mais simples, de baixa renda, que não entendem o que está acontecendo. Nós lutamos também contra algumas agremiações políticas travestidas como igrejas, que têm pastores ou líderes religiosos picaretas com P maiúsculo, que fazem também uma doutrinação de pessoas simples, pessoas carentes, pessoas que buscam na religião algum tipo de conforto, e nós temos grandes meios de comunicação que exercem uma comunicação extremamente eficiente no sentido de desinformar, de ocultar a verdade, de sonegar a informação correta. Então, quando a gente vê um canal como esse, aqui do Terça Livre, que é um dos combates que a gente faz no cotidiano, eles têm explicações para várias situações que acontecem no nosso país, mas num campo do absurdo. Eles, por exemplo, fizeram vários vídeos aqui sobre o poder da bancada da Highway, da empresa chinesa aqui no nosso país, que eles acham que estão em todos os lugares. Eles estão responsáveis, por exemplo, para a saída do Ernesto Araújo. Aí depois vem em outro vídeo deles. Partido Comunista Chinês pede a cabeça de Ernesto. Mais um vídeo que eles fizeram. Em outro dia, eles fizeram mais um vídeo aqui atacando o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, dizendo que... Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo aqui. É um que eles meteram o pau aqui no Rodrigo Pacheco, dizendo que os chineses estão controlando o parlamento brasileiro. Esse tipo de visão distorcida que eles têm da realidade pode ser muito mais sublinhada quando você olha o comportamento do Paulo Guedes. Esses caras ficam aglutinando um monte de gente achando que a China está dominando secretamente algumas estruturas e do outro lado eles não percebem que eles têm dentro do governo um traidor, então. Porque o senhor Paulo Creisson, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes Creisson, aquele que diz que seus problemas se acabaram, ele está entregando o nosso país para todas as forças econômicas que estão vendo o nosso país oportunidade de fazerem negócios literalmente da China. Enquanto esses caras ficam achando que os chineses estão atrás do Ernesto Araújo, o Paulo Guedes vai fazendo isso aqui. Vou dar uma olhada nessa matéria aqui no jornal Valor Econômico. Corte de imposto de importação favorece a China, aponta a CNI. A redução de 10% do imposto de importação de bens de capital e informática de telecomunicações anunciada recentemente pelo governo atingirá o equivalente a 15% das importações totais brasileiras e beneficiará, sobretudo, a China, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria. A matéria vai dizendo para a gente o quão a indústria de tecnologia brasileira ela fica numa condição de desigualdade na competitividade. Isso vai causar um desemprego grande nesse setor aqui no nosso país, perda de receita muito grande, mas Paulo Guedes não está nem aí para isso. Ele quer fazer os negócios da China. E aí eu perguntaria para vocês, mas o Paulo Guedes poderia estar fazendo isso alinhado com as práticas do mundo inteiro. Será que é possível isso? Não. Quando você olha no mesmo jornal Valor Econômico 10 páginas adiante, você vê essa informação aqui. Que Estados Unidos não suspenderão tarifas contra a China no curto prazo. Os Estados Unidos não estão prontos para suspender as tarifas sobre importações chinesas no futuro próximo, mas podem estar abertos a negociações comerciais com Pequim. Disse a representante comercial dos Estados Unidos, a senhora Caterine Tai. Então, os americanos, eles não têm o Paulo Guedes lá destruindo o seu país. Mas nós aqui, infelizmente, temos. E aí, olha que coisa interessante. A gente vai vendo que os negócios estão sendo feitos no Brasil. Nós estamos preocupados aqui com saída de ministro, com gente morrendo de verdade, com essas pesquisas estranhas, com a falta de informação muito bem organizada e dita de uma forma muito jornalística para o cidadão brasileiro, que esconde a responsabilidade direta do Bolsonaro e eles vão fazer negócios. Estão aqui vendendo 22 aeroportos brasileiros que, em qualquer lugar do mundo, é uma área estratégica, mas aqui é local para fazer negócio e, sobretudo, quando o dólar, aqui no nosso país, está bombando. No mundo inteiro, o dólar está se depreciando. Mas no governo do Paulo Crayson, as coisas continuam cada vez mais vantajosas para o capital internacional. E o jornal O Globo de hoje, no seu editorial, também vai dizendo de que lado que eles estão, né? Quem são as pessoas que estão do mesmo lado. Diz o jornal aqui que o modelo de privatização da Eletrobras deve ser mantido. Relator do projeto na Câmara atrasa a operação a admitir, fatiar a empresa ou vendê-la integralmente. E diz aqui o editorial, Para ganhar tempo, o projeto deveria ser aprovado sem alteração, mantendo a venda da empresa numa operação de capitalização da companhia. O jornal está ditando aqui, tem que privatizar e privatizar rápido. Mas o jornal, quando ele fala isso, ele está contra o Bolsonaro? O jornal está defendendo interesses diferentes do Bolsonaro, interesses diferentes do Paulo Guedes? E quando você tem esse pessoal das redes bolsonaristas apoiando essas medidas, na verdade, eles estão juntos ou estão separados? O Terça Livre, os bolsonaristas, a Rede Globo, os interesses da família Marinho, os interesses dos banqueiros, dos grupos internacionais, dos grupos capitalistas chineses, estão em lados diferentes ou estão todos do mesmo lado? O editorial responde para a gente. A MP de Bolsonaro mantém o modelo original do projeto de 2018 do governo Michel Temer e cria uma estatal para participar de Itaipu e controlar usinas nucleares que não podem ser privatizadas. Então, o jornal aqui, ele está mostrando claramente que estão todos do mesmo lado. Eles não se opõem ao Bolsonaro em todas essas entregas que eu estou mostrando para vocês que acontecem. O pior de tudo isso, ou para acrescentar ainda a piora na análise desse quadro, é que nós todos, bolsonaristas ou não, estamos pagando lobistas, estamos pagando executivos de grupos transnacionais para serem funcionários públicos dentro da pasta da economia do senhor Paulo Creisson, para que eles pavimentem, para que eles tenham acesso a todos os segredos, todas as informações estratégicas do nosso país para poderem entregar aos interesses transnacionais. E aí, como é que fica a explicação dessa gente para tanta tragédia que está acontecendo aqui no nosso país? Bom, gente, vamos analisar mais à frente ainda essa saída do ministro da Defesa, que é uma coisa que fatos vão aparecer, mas eu poderia hoje, para finalizar o nosso papo, apenas trazer aqui uma canção do Adoniram Barbosa chamado Samba do Ernesto. O Adoniram, ele conheceu uma figura que se chamava Ernesto e ele foi fazer a brincadeira com o cara, transformando esse Ernesto, né, numa figura de pouca cultura, de pouca noção, seria uma espécie de um sem noção. E aí, ele fez essa música, eu vou colocar para vocês o link do Demônios da Garoa, para vocês escutarem depois, está uma gravação muito legal, muito bacana, e infelizmente, nesse vídeo, tem um músico que já faleceu por conta da Covid, que foi, eu perdi o nome dele aqui, deixa eu ver aqui, não, o Isael Caldeira, que morreu também por conta da Covid, e o Demônios, parece que veio puxar, vieram puxar agora a perninha do Ernesto no Ministério das Relações Extraterrestres, né, mas dizia o Samba do Ernesto alguma coisa que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje aqui, né, o Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Braz, nós fomos, não encontremos ninguém, quer dizer, alguém te convidou para um troço que ele não estava lá, é o Sem Noção, né, nós voltemos com uma baita de uma réiva, da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu, no outro dia, encontremos com o Ernesto e que pediu desculpas, mas nós não aceitemos, é, nós não aceitemos a desculpa do Ernesto, né, isso não se faz, Ernesto, nós não se importa, mas você deveria ter ponhado um recado na porta, né, ter colocado um recado na porta, um recado assim, ói, oi turma, não deu para esperar, ah, duvido que isso não faz mar, não tem importância, assinado em cruz, porque eu não sei escrever Ernesto, então, quer dizer, o Ernesto era um analfabeto também, não sabia escrever, então, como é que ele deixou esse bilhete, ou como é que pediram para ele, uma pessoa sem noção, que marcava o encontro e não ia para escrever um bilhete, se ele só podia colocar uma cruzinha no final da história, eu não vou poder colocar o vídeo, gente, a canção está muito legal, está muito bacana, mas vocês cliquem porque vocês vão ver ali e vão poder cantar, olá, para aliviar um pouco, né, tanta coisa pesada que está acontecendo sobre nossas mentes e nossos corações, gente, eu fico por aqui, obrigado por estarem aqui no nosso portal, até o nosso próximo encontro, tchau. Tchau.